O SEAMA é um projeto com um objetivo sustentável e que gera um grande impacto no interior do município de São Lourenço do Sul, o reflorestamento. A equipe também realiza atividades como a soltura de aves silvestres. E nós acompanhamos um desses momentos. Confira! Estamos a mais ou menos 30 quilômetros do centro de São Lourenço do Sul. A sede do projeto SEAMA fica localizada aqui dentro da propriedade do Guinter. Ele sozinho já plantou mais de 3 mil mudas ao redor do Arroio Seis Maria, buscando revitalizar a região. Além disso, também realiza trabalhos de conscientização ambiental. O SEAMA realiza atividades práticas com alunos de escolas públicas há 10 anos. Então, essas atividades visam mudar um pouco da realidade do que a gente vê aqui na colônia. Existem muitos desmatamentos e a ideia é a participação de alunos para mudar essa realidade, para que seja conservada a Mata Atlântica aqui no extremo sul do Brasil. Uma das atividades que acontecem aqui é a soltura de aves silvestres em parceria com o NUCES, o Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre da Universidade Federal de Pelotas. Todos esses pássaros foram apreendidos ilegalmente pela Polícia Ambiental e encaminhados para o tratamento do Núcleo. Ele recebe esses animais apreendidos pela Patrana e faz uma triagem. Aqueles animais que estão acelvajados ainda vão direto para um viveiro, que é a forma mais próxima da liberdade, um viveiro enorme lá, e ele vai se adaptando até o momento de ficar apto para ser solto à natureza novamente. Os animais que estão com alguma deficiência, alguma carência, machucados, eles são tratados, porque o Núcleo tem biólogos, tem veterinários, vão fazer o tratamento deles e da mesma forma vão ser encaminhados para essa recuperação e logo após ser soltos à natureza novamente. Nós não temos como mensurar todas as capturas, porque foram várias. Esse trabalho de estatística é feito no nosso batalhão, que é em Porto Alegre, mas eu posso garantir que em torno de 60% a 70% dos animais silvestres que foram apreendidos e encaminhados para o NURFs foram feitos pela Patrana. Em um site de compras online, é possível encontrar um kit de redes de captura a um preço acessível e receber o produto em casa dentro de 30 dias. Apesar de um aviso no anúncio dizer que o kit é destinado somente para profissionais que atuam com pesquisas de animais, não há como fiscalizar quem exatamente está adquirindo esse equipamento. No momento que se tem o conhecimento de algum cativeiro ilegal ou de alguém que esteja caçando, utilizando qualquer um desses instrumentos, aqui nós temos a amossa de alçapões, bodoque ou funda, e aqui uma rede de caça, pode fazer o contato direto na Patran, que nós vamos fazer com que uma equipe vá até o local indicado verificar essa denúncia. Por isso, trabalhos como o que o NURFs realiza em parceria com o Seama são tão importantes. Em apenas um dia de soltura, cerca de 20 pássaros encontraram seu caminho de volta para a natureza. Espécies como o azulão e o trinca-ferro estavam entre os sortudos. E para dar aquele empurrãozinho final aos que ainda estavam desconfiados dentro da gaiola, a ajuda veio das crianças da Escola Municipal Francisco Fremen, que foram convidadas a participar da atividade. Um por um, os pássaros foram trocando os puleiros pelos galhos das árvores. E assim, puderam sentir novamente a sensação de liberdade. As gaiolas aqui voltam todas assim, vazias. Os passarinhos encontraram uma nova casa, a casa natural deles, na natureza, o lugar onde eles nunca deveriam ter saído. É um trabalho muito bonito, mas que encontra dificuldade quando o assunto é apoio financeiro. A Grace está aqui com a gente, ela é bióloga do NURFs, que é responsável por essa soltura dos animais. E qual é a dificuldade que vocês enfrentam aí com a falta de verba? Bom, então no Brasil a gente sabe que naturalmente já existe uma menor demanda de recursos públicos para a questão ambiental. Com relação ao NURFs, que é onde eu trabalho, que é relacionado à instituição, à Universidade Federal de Pelotas, a gente depende integralmente de verbas públicas da própria instituição. recebemos algumas doações, principalmente de frutas, e alguns recursos oriundos de multas dadas por crimes ambientais. No entanto, nós tomamos uma proporção gigantesca, hoje a gente está fazendo 20 anos, e cada vez mais aumenta a nossa demanda. Aumenta a demanda por espaço, aumenta a demanda por recursos para esses animais, e aí a gente acaba tendo que se virar nos 30, como se diz, para conseguir fazer essas atividades. E para nós é sempre mais seguro soltar animais nesses locais, porque já existe um trabalho sendo feito com a comunidade ao redor. Então, se de repente eu trabalho com as crianças aqui, explico que animal é aquele, como é que ele se comporta no ecossistema, eles viram aqui, se eles virem em casa, eles vão levar para os pais, para os familiares, E aí a gente, claro, não tem nunca a certeza de que aquele animal não vai sofrer alguma ação humana, mas a gente tem uma maior segurança, de que esses animais vão ficar acolhidos na comunidade. E quem melhor para acolher esses bichinhos do que essas crianças que estão aprendendo, desde pequenas, a cuidar dos animais. Depois da soltura, elas também foram convidadas a conhecer os outros espaços do SEAMA, como a SED, que abriga o museu com diversos esqueletos de animais da região, artefatos indígenas e sementes da Mata Atlântica. Toda a teoria que as professoras ensinaram em sala de aula ganhou reforço na prática. A educação ambiental permeia todas as disciplinas, né? Ele não é uma coisa individualizada. Tudo isso as crianças aprendem e levam para a vida. Obrigada. Obrigada. Obrigado.